É a fonte do funk, tá bom? Anota a placa que nóis tá passando a milhão Ai, me pera, só o louco do trovão No grau enjoado, olha pro lado e manda beijo Menino no toque da régua, é seu desejo A disciplina na cautela, pegando a visão Ondas antigas, só conselho de irmão Cheguei de baixo, vi na cama, no sapatinho Com humildade, tenho minha parte, no meu cantinho Tem várias delas querendo sentar pro pai E uma, duas, três, não sei o que eu faço Termina demais As que some, então pode colar As que suga, então pode vazar Nóis conta de placa, é pra compra a placa E a da Z-1000 da preta, feia de maldade e fumaça O que cê quer hoje eu posso comprar Mas nas antigas pra mim não te olhar Graças a Deus tudo em volta tá prosperando Quem fecha, fecha, quem não fecha tá vazando Não quero essas vagabundas chupacabra E posso vir dar demônio de sete e saia E se for certo pelo sete, então vamo fechar Os meus fiel sem uma mão eu consigo contar Jesus protege o meu caminho, a minha caça Os meus amigos abençoem a quebrada Eita fio, mais um mandelão A nota a placa que nóis tá passando Só o ronco do trovão No grau enjoado, olha pro lado e manda beijo Menino, não toque na régua, que é seu desejo A disciplina na cautela, pegando a visão Contra as antigas, só conselho de irmão Cheguei de baixo, vim na cama, no sapatinho Com humildade, tenho minha parte, no meu cantinho Tem várias delas querendo, sem tá bom pai Tem uma, duas, três, não sei o que eu faço Termina demais As que some, então pode colar As que suga, então pode vazar Nóis conta de placa, é pra compra, pra cá E a da Z1000 da preta, feia de maldade e fumaça O que cê quer hoje eu posso comprar Mas nas antigas pra mim não te olhar Graças a Deus tudo em volta tá prosperando Quem fecha, fecha, quem não fecha tá vazando Quero essas vagabundas chupacabra E possuída, demônio de sete e saia E se for certo, pelo certo, então vamos fechar Os meus fiel sem uma mão eu consigo contar Jesus proteja meu caminho, a minha casa Os meus amigos abençoem a quebrada